Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês Mas antes de tudo, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai tá postando E vamos lá para o vídeo Gente, hoje né, eu decidi gravar um pouquinho da minha rotina da manhã pra vocês aqui cuidando da casa, né Agora por quê? Gente, amanheceu o dia, né, aí eu tava reparando aqui, né, eu tirei o dia hoje pra mim limpar algumas coisinhas que estavam sujas Tipo, dei uma geralzinha no micro-ondas, limpei por dentro, lavei o prato, né, no micro-ondas Dei uma geralzinha no fogão, né, micro-ondas de fogão Ok, né, quando eu tava arrumando eu não tinha decidido gravar pra vocês E gente, eu comecei a limpar a geladeira, né, dar uma arrumadinha nela Porque como vocês sabem, né, quem já prestar atenção, quando o tempo tá muito frio e aqui tá bastante chuvoso nesses dias A geladeira, ela ficou tipo suada, tanto nas laterais como em cima Eu tava reparando, ela tava toda suada, toda cheia de água, sabe E gente, assim por fora Aí eu fui, sequei ela, né, lógico, desliguei, sequei e tava dando uma limpada nela, né Aí, gente, me veio aquela coisa que vocês falaram pra mim, né, em mente Me veio aquela vontade, sabe, de tirar aquelas coisas que vocês há tempo pedem pra me tirar Que no caso é o quê? É aqueles papelzinhos das panelas Que isso não me incomoda, gente Mas eu limpando, né, eu peguei e pensei assim Cara, pra saber, vou tirar Porque o meu medo é tirar, gente, e ficar uma marca bastante feia, sabe Na geladeira, no fogão, nos móveis, assim, sabe E eu hoje decidi tirar Que é uma coisa que vocês sempre me pediam, né E, gente, como vocês tão vendo, ó Tá aqui ainda o papelzinho da geladeira, o outro também O fogão, gente, se subir, ó, bem aqui, vocês veem que também tem embalagem Aí, é, eu vi que dá pra tirar com acetona e o algodão Tem tela, tá até pretinho por causa da tinta, né Não curti muito, gente Tirar com acetona e o algodão Até porque perde bastante o brilho E eu vi que tinha a opção de tirar com um bom brilho E, gente, foi o jeito que eu achei melhor, né Mas, lógico, a gente passa ali devagarzinho em cima das letras Mas só que eu percebi que devido pra bastante tempo É, com esses adesivos colados Porque a gente já comprou a geladeira de segunda mão O fogão a gente ganhou E por isso, gente, já faz bem um tempinho, sabe Que esses adesivos estão colados Aí eu decidi tirar agora Vai ficar uma marquinha, vai Mas não vai ficar, marcar assim de adesivo Não vai ficar assim mais adesivo nem nada Então, já que vocês me pediram tanto Vou tá tirando aqui junto com vocês Olha, gente, ela é uma geladeira já usada Ela tem marquinhas de uso Como vocês podem ver, olha aqui O antigo dono, né Deu um coidadinho aqui Aí foi passado esmalte branco Aí eu reforcei hoje de novo E, olha só, o micro-ondas tá bem limpinho Limpei, né Limpei o fogão Aí, gente, eu vou tá Vendo se eu consigo tirar esse adesivo aqui também, ó Que fica por dentro E, gente, olha Devido muito tempo A gente tira, mas fica essa marquinha amarela Aí eu vou ver o que o Poço tá fazendo aqui junto com vocês Porque eu tenho medo de esfregar muito pra tirar essa marquinha amarela E acabar tirando a tinta dela, sabe Mas eu vou ver o que é que eu vou tá fazendo por aqui Mas, gente, creio que é melhor ter essa marquinha assim do que assim, né Não sei Vou tá tirando aqui, gente Registrando com vocês Já que é uma coisa que vocês sempre me pediam, né Aqui, gente, eu comecei a esfregar, né E, como vocês tão vendo É... A tinta, né Tá começando a sair um pouquinho Aí eu peguei mais bombril Aí, gente, eu decidi E no começo tava passando bombril seco Aí eu decidi misturar com um pouquinho de limpa vidros, né Aí, olha Tá começando a sair Só que essa manchinha amarela tá permanecendo Aí, gente, eu limpo um pouquinho E tiro as bordinhas que vai ficando os excessos de tinta, né Com o pano E, olha Marquinha amarela continua Aí eu vou ver o que é que eu vou poder estar fazendo, né Que é pra não ficar marca nenhuma O meu medo, gente, é esfregar e acabar saindo a tinta da geladeira, né Porque é tipo como se fosse a cola do adesivo que tá aí Aí vocês vão me perguntar assim Por que tu não tirou a cinta que comprou, Dani? Porque, como eu falei pra vocês, ela já era uma geladeira usada, né Aí, meio que a cola já tava pregada Não tinha muito o que fazer Aqui, gente, da geladeira A lâmpadazinha já foi, ó Quer dizer, mais ou menos, né Que era aquele papel usão vermelho aqui que chamava atenção Eu tirei, ó Ficou só a imagensinha da lâmpada, gente Que eu fiquei com muito, assim, eu fiquei com medo de esfregar muito, né Tirei só essa parte daqui e aqui Essa aqui, gente, pra tirar é mais difícil, sabe Que as partes vermelhas e tal É mais difícil do que as mais clarinhas Aí eu fiquei com medo de estragar a tinta da geladeira, gente Aí eu preferi deixar a lâmpadazinha assim Até porque é uma lâmpadazinha, né Digamos que já é enfeite O papel aqui eu acho que eu vou tirar outro dia, gente Que dá bastante trabalho E eu tenho medo de estragar a porta da geladeira, sabe Mas, ó Já deu uma visão melhor, né Lampadazinha, meio camufladinha Ok Aí, gente, agora eu acho que eu vou passar pra cá Que é bem mais de boa limpar, né Tirar isso aqui Porque como é vidro, é melhor pra esfregar e tal E, gente, tava mexendo na geladeira Mas com ela desligada, olha E aí, gente, o que vocês acharam? Aí eu vou pensar se eu tiro este ou não Aí, gente, aqui a cozinha eu já arrumei, ó Fogão limpinho Como vocês estão vendo, ó Tirei o adesivo que tinha aqui no vidro do fogão Tirei um ali da geladeira Só deixei uma carinha, né Falando nisso, vou já ligar antes que eu esqueça Aí, gente, ó Pia, louça lavada, né Não deu nem pra colocar a panela de pressão ali A panela de pressão tá aqui, olha Aí, gente, aqui da cozinha mesmo, ó De uma geralzinha nela Limpei geladeira Fogão, micro-ondas Lavei doce, né Aí, gente, só falta mesmo agora Varrer a cozinha Mas antes disso Vou passar pra esse quarto, gente Tá maior bagunça, olha só E é porque tinha um monte de roupa aqui em cima Pra drobar, né, gente Aí eu e a Denise A gente se juntou e Ia arrumar as roupas lá no outro guarda-roupa Porque eu tiro as roupas do sol, gente Passa aqui pra cama E daqui a gente vai ir drobando, sabe Vou na organização aqui no guarda-roupa Olha, gente Porque esse quartinho aqui, gente De visita tá uma bagunça, viu A gente gosta sempre de deixar limpinho Porque às vezes amanhã aparece aqui do nada, né Aí quer dormir aqui Meio-dia Aí já tá tudo limpinho E olha só Cuidar de arrumar isso aqui, né A gente faz tempo que é um dono geral aqui A gente só vai Aqui, gente Já comecei pelo guarda-roupa, né E olha só, gente Meu kit de shampoo de óleo de argã Ainda tá aqui, né Ainda não mexi Mexi primeiro no outro de mandioca, né Aí, ó Tô limpando aqui por baixo também, gente Aqui junta bastante poeira E esse quarto Que não tem janela nenhuma, né Aí é que é pior, gente Fica o cheiro de poeira mesmo por ele Porque não tem como arejar, né, gente Não tem como arejar nele aí Tem que ficar sempre dando uma limpeza nele Eu não tinha mais dado Aí, ó Tô limpando a parte de baixo Vou trocar também o pano da cama, gente Porque tá pura poeira E, ó Limpo ele todinho Vou dar uma organizada lá em cima também, né Mas depois Agora deixa eu focar primeiro na limpeza do guarda-roupa E, gente Olha só O tanto de esmalte que eu tô, gente Aí nós comprei da mamãe até falar assim Daí, ó Tu quer levar um esmalte pra tu não? Eu até falei Não, mãe Obrigada Porque a madrinha tinha um monte Aí foi E me deu, né Minhas portiças também Como eu acabei de mostrar Eu guardo tudo aqui, olha, gente Porque se for pra mim guardar as coisas tudo No guarda-roupa É muita coisa Aí eu sempre opto por guardar aqui Agora, ó Tirando poeira do mosquiteiro Como vocês estão vendo Agora chegou a parte de arrumar a cama Cama bastante poeira também Aqui, gente As roupas que eu separei, né Que eu não uso mais Que é pra... Pra dar, né E... Vou agora aqui, gente Cuidar da cama Tirar toda essa poeira Quarto de visita já tá... Diferente, né Galera Arrumei a cama As roupazinhas ali Que eu falei que era pra doar, né Ó Mosquiteiro já limpinho Tudo sem poeira Só tá faltando varrer, gente Que no caso é a casa toda, né Que tá faltando varrer Aí a cozinha ok Agora só falta dar uma limpadinha aqui na mesa, né Ó Arrumar o nosso quarto e a sala Ainda bem que hoje já tem o almoço pronto, né Então não tô me preocupada Só esquentar E, gente, ó O quarto de visitas já está no ponto de uma visita, né Quem será a próxima? E, gente, olha Eu tenho que criar vergonha na casa Junto com a delívia Comprar coxa de cama pra cá Porque essa escoberta aqui dessa cama, né Só tem duas E essas duas, gente Foi que veio lá da casa dos pais do Adenilson, né Se não fosse, a gente teria Era nenhum Quer dizer, já teria comprado pelo menos um, né Porque nenhum também era demais E, ó Eu tenho que criar vergonha na cara E comprar pra cá também, gente Veio essas duas, né A gente tem que comprar mais Porque só tá com essas mesmas E agora partiu, né Começar a arrumação do nosso quarto depois da sala E, gente, eu arrumando a casa direto de olhar aqui, ó Porque tá bastante bonito pra chover Esse dia tá chovendo todo dia, gente Todo dia mesmo Aí, olha só O jeito que tá o tempo pra chover E eu tô cheia de roupa aqui do varal, olha Cheia, cheia mesmo Aí eu cuidando da casa E direto reparando, né Se não tá começando a serenar e tal Porque, gente Molhar essas roupas tudo de novo Ninguém merece, né Porque elas ficam fedendo Se molhar assim de chuva E já tão quase secas E, olha só Gente, vocês sentirem falta do Adenilson nesse vídeo É porque ele tá trabalhando, tá E eu tô cuidando por aqui E, gente Eu já tava ali arrumando o nosso quarto, né Começou a chover, corre Mas o Adenilson, olha E tira esse monte de roupa Ainda tem umas que tão frias, né Vou separar aqui, né Que é pra Que é pra estender, gente Pela casa E dividir entre esses varal Porque ele tem condição, não Ainda bem que o Adenilson chegou aqui, né Com o tempo, né Assim que ele chegou O Saran chegou junto Ele me ajudou a tirar as roupas do varal E agora eu voltar, né A faxina da casa Ih, gente Já tá aqui, ó O Adenilson como sempre, né E o Mano na chuva Olha só, gente Tá bastante boa a chuva aqui É bom, né, gente Pra quem planta Chuvinha calma Ih, gente Tem pano espalhado por todo canto É pano espalhado até aqui na área Olha só, gente Porque só o varal lá não deu conta, ó É estendido aqui Aqui, ó Coxa de cama O quarto, gente Arrumei bem arrumado Tá tudo ok Dei uma limpada aqui, ó Que tava com poeira E, gente Gente, o Adenilson fez um macarrãozinho Do jeito que eu amo, gente Quando eu tava limpando as coisas, né Tem arroz, tem feijão Só fazer mistura Mas, olha O Adenilson preparou aqui pra mim, né Quando chegou lá das gravações Hum, delícia Fazia tempo, né Que não tinham feito esse macarrão Fazia Ela tá desaprendendo, né Ela fazia já Ó, por isso que é bom fazer Pra não esquecer Aí, gente Só tirar o espregador aqui da mesa Olha Que eu tava Eu tiro as roupas do espregador, né Pra colocar onde precisava Aqui, gente Tá cheio de roupa, olha Tanto aqui Como no seguinte varal E, gente É isso Esse foi um pouquinho Da nossa rotina agora de manhã, né A minha, praticamente E aí, gente Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Acho que tem a goteira Acho que eu já vou começar a mexer na casa já Olha aqui Tchau, gente Beijo e até o próximo vídeo Ixi, goteira não